Olá, esta é a aula número 5 para os alunos que estão fazendo o curso de extensão, de expansão, melhor dizendo, do primeiro ano do ensino médio. Nós estamos corrigindo algumas questões da ADE e hoje nós vamos fazer uma quantidade boa de questões, porque a parte final da prova tem alguns temas que se repetem e algumas questões um pouco mais fáceis. Mas antes de começar a fazer a questão, a próxima questão, que é a questão 14, nós vamos ter que dar uma lembrada em um tema da matemática básica, vamos dizer assim, que é um dos teoremas mais conhecidos da matemática, que é o Teorema de Pitágoras, geralmente, como está aí na descrição da habilidade, aprende-se no nono ano, no nono ano do ensino fundamental. Então, a habilidade é o seguinte, resolver e elaborar situações, problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras, o famoso Pit. Então, Pitágoras foi um matemático barra filósofo, porque antigamente não tinha separação entre as disciplinas igual tem hoje. E a ideia de dividir em blocos, disciplinas, vamos dizer assim, é facilitar a compreensão. Antigamente estudava-se tudo junto. E Pitágoras viveu mais ou menos seis, sete séculos antes de Cristo, tinha uma escola chamada de escola pitagórica, onde ele desenvolvia as teorias matemáticas junto com seus discípulos. E a ideia de teorema em matemática exige uma demonstração de algum conceito, de alguma aplicação da matemática. E esse teorema foi atribuído a Pitágoras, ninguém sabe se foi ele mesmo que descobriu ou não, porque tinha uma escola pitagórica e aí tem como comprovar. Mas o nome foi atribuído a ele, então sugere que seja ele mesmo ou não, quem sabe. Bom, aí tem o triângulo 3, 4, 5, que é muito usado em alguns vestibulares, em algumas provas, ou uma derivação dele, por exemplo, se a gente multiplicar todos os lados por 10, 30, 40, 50, para aplicar o teorema, porque a demonstração do teorema de Pitágoras é aplicado ao triângulo. E esse triângulo nós chamamos de triângulo retângulo, que é o triângulo que tem o ângulo reto aqui, o ângulo de 90 graus. Geralmente as questões já aparecem, a indicação aqui do ângulo de 90 graus. E aí a gente aplica a relação desenvolvida por Pitágoras, que é chamado de teorema de Pitágoras. Então eu vou pegar esse triângulo 3, 4, 5, que é o triângulo fundamental, né? E aí a gente vai tentar compreender como que chegou nesse teorema, desenvolver o teorema e resolver a questão 14. Bom, então aqui no próximo slide aqui, eu coloquei uma das hipóteses de como que chegou a esse teorema. Nós temos também aqui o ângulo de 90 graus aqui, né? Vou desenhar aqui de novo. E aí a gente tem a relação entre esses lados, né? E a demonstração do teorema tem a ver com os lados do triângulo, o triângulo retângulo, que é esse que tem o ângulo de 90 graus. Então, se a gente calcular a área desse triângulo maior aqui, perdão, do quadrado maior, já está lá o desenho, mas vou colocar aqui do lado aqui, né? Seria 25 quadrados, que é 5 vezes 5, certo? E aí nós temos dois quadrados que foram construídos no lado desse triângulo retângulo, que também foi aplicado o conceito de área. 4 vezes 4 é igual a 16, certo? Que é o quadrado médio. E nós temos o quadrado que está como amarelo, 3 por 3 é igual a 9. E aí o que fez de hipótese para chegar na relação entre os lados? Só para entender o desenho, do lado daquele triângulo que eu mostrei para vocês, o triângulo 3, 4 e 5, foi construído os quadrados em volta desses lados, né? E foi aplicado o conceito de área que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, 5 vezes 5, 25, 4 por 4, 16, 3 por 3 é igual a 9. E qual é a relação entre essas áreas que têm a ver com os lados do triângulo? Se a gente somar as áreas menores, que estão representando os quadrados menores, 16 mais 9, a gente vai encontrar o número 25. Significa o quê? Que a soma das áreas dos quadrados menores, né? O médio e o pequeno vai ser igual à área do quadrado maior que está destacado em rosa, certo? Como a gente viu que a área a gente pode fazer também aplicando a ideia de potência, já vou preparar para a gente desenvolver o teorema. A gente pode reescrever esse cálculo como 5², que é igual a 4², que é igual também a 3². O que é 5²? É 5 vezes 5, que dá 25. O que é 4²? 4 vezes 4, que é igual a 16. E o que é 3²? 3 vezes 3 é igual a 9, tá? E aí, feito essa ideia, aplicado essa relação, nós vamos fazer uma generalização. Eu fiz a demonstração aqui que as áreas desse quadrado destacado em rosa é igual à soma dos outros dois quadrados, não é? E aí, o que fez aqui a ideia do teorema que a gente usa hoje? A generalização do teorema, certo? Nós temos de novo, vou colocar o ângulo de 90 graus aqui de novo, não custa desenhar novamente, tá? Aí a gente tem o lado que é chamado de A, que está sempre oposto, o lado contrário deste ângulo de 90 graus. E nós temos o lado B e C. Por que tem A, B e C? São três medidas diferentes. Na maioria dos casos, a gente vai ter três medidas diferentes, tá? E aí, o que acontece? Esse A está representando o lado maior, que eu coloquei lá como 5 por 5, e a gente colocou 5 elevado a 2, não é? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou colocar como se fosse uma medida genérica, uma medida qualquer, trocando o 5 por A vai ficar A elevado a 2, certo? Igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado, certo? Então, eu vou colocar aqui numa ordem alfabética, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o B elevado a 2, certo? Que é a segunda letra que eu coloquei aqui, tá? Mais a outra medida, que está fazendo papel aqui no caso do 9, né? Então, eu vou colocar aqui C elevado a 2, tá? Então, a relação para ser aplicada o Teorema de Pitágoras, a gente tem essa relação demonstrada através de um Teorema, né? A gente fez com o número e depois fez a relação usando as letras para representar uma forma genérica, né? Esse A, esse B e esse C são números, tá? E geralmente no Teorema de Pitágoras, como que faz, né? Geralmente dá dois números, você precisa calcular um terceiro, tá? E só para lembrar também, Na aula passada, a gente fez uma revisão de radiciação, tá? E aí, quando a gente chegar na parte de calcular uma dessas letras, como ela está elevada à segunda potência, a operação contrária da potenciação é a radiciação. Então, nós vamos ter que calcular a raiz quadrada dos números para poder fazer o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, esta é a relação aí entre as medidas do lado, tá? O Teorema de Pitágoras é uma aplicação entre a relação dos lados do triângulo retângulo, tá? Bom, vou colocar aqui a questão 14, vamos ler e a gente vai tentar aplicar o Teorema, tá? Um parque de diversões construído em um terreno plano passa por uma reforma. Nessa reforma, o caminho que liga a entrada do parque, a roda gigante, será revestido com paralepípedos, que são pedras, né? Que usavam antigamente para calçamentos. Em toda a sua extensão. Observe na representação abaixo, algumas indicações das distâncias entre os pontos específicos desse parque, né? Então, tem lá a roda gigante, tem o carrossel que fica a uma distância de 48 metros, tem a entrada do parque que fica a distância de 20 metros do carrossel, certo? Tem o ângulo de 90 graus aqui do lado, né? Já indicado. E tem a extensão do caminho, certo? Que vai, em vez de fazer esse trajeto todo, vai ser feita uma linha diretamente ligando a roda gigante até a entrada do parque. Esta linha aí, representando o caminho, não tem a medida, tá? Continuando a leitura aqui, eu coloquei a imagem novamente, que é, obviamente, que a gente vai precisar das medidas. Qual é a extensão em metros desse caminho do parque, que será revestido com o paralelepíperos? Bom, está lá a medida. Se a gente prestar atenção lá no teorema, se você quiser até voltar até lá para poder ver, a gente vai ter duas medidas, e essa que está representada aqui, a gente não sabe, ela é a medida A, igual eu falei para vocês no começo dessa aula, é a medida que está oposta ao ângulo de 90 graus, né? O ângulo de 90 graus, a gente viu que está aqui na parte de baixo, então, essa medida oposta é a medida A. Aplicando o teorema de Pitágoras, né? O popular Pit, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou colocar o teorema de novo, tá? E aí a gente faz com calma aqui, certo? Então, a medida A², que é o cálculo de área, vai ser igual a soma das outras medidas também ao quadrado. Como a medida A² a gente não sabe, a gente só vai copiar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, A² vai ser igual a B². Então, o B eu representei pela letra onde está representada a base, então, vai ser o número 20. Então, vai ficar 20² mais 48 também². Aí, resolvendo isso daqui, eu vou conseguir descobrir qual é o valor dessa medida A. Então, vou colocar aqui, ó, A², certo? Vai ser igual a 20², fizemos a aula passada, né? 20 vezes 20 dá 400, naquela parte de raiz lá a gente já fez, né? Mais 48 elevado a 2, que é 48, que multiplica 48. É isso aqui que nós vamos fazer, né? 8 vezes 8 é igual a 64, vai 6. 8 vezes 4, 32. Com o que subiu lá, vai dar 38, né? Vou contar a casa aqui. 4 vezes 8 é igual a 32, vai 3. 4 vezes 4, 16. Com o 3 que subiu, é igual a 19, né? Aí, vamos fazer a soma aqui e vamos ver quanto que vai dar. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 10, vai 1. 0 ficou meio estranho aqui. Dá 1 aqui, aqui vai dar 13, subiu 1 aqui, 2, né? Então, a soma, ou seja, 48 vezes 48 é igual a 2.304. Somando os dois aqui, dá até para fazer de cabeça, né? 400 mais 2.304 vai dar quanto? Vai dar 2.704, certo? 2.704, agora a gente vai ter que fazer a raiz, tá? Então, aí, lembrando da aula anterior, que eu falei para vocês aí, né? O conceito aí das raízes e como fazer o cálculo de raízes grandes, né? Então, a gente tem o seguinte, a raiz anterior ao número 27, pensando aí na cabeça, é a raiz de 25. E acrescentando os dois zeros, a gente faz com mais facilidade aqui, né? Que a raiz de 2.500, fizemos a aula passada aqui, é 50. Abaixo desse número aqui, nós vamos ter a raiz de qual número? A raiz de 36 ou de 3.600, que é igual a 60, certo? Significa dizer o quê? Que a raiz desse número aqui, como termina com 4, pode ser duas possibilidades. Ou o 52 ou o 58. Lembrando aí da aula passada, se tem dificuldade, dá uma revisitada na aula, né? E aí, o que acontece? Como 2.704 está mais próximo de 2.500, então, significa que a raiz desse número é o número 52. Então, a alternativa aí que compete a isso é igual a 52. Por quê? Porque aqui está elevado ao quadrado, nós precisamos calcular a raiz, né? Então, a operação contrária da potenciação é a raiz. Igual eu falei para vocês, calculo na raiz desse número, é igual a 52, ou seja, 52 metros, tá? Bom, essa eu acho que é a mais difícil de hoje, as outras, creio que é um pouquinho mais tranquilo. Próxima habilidade aí do sétimo ano. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam porcentagem, certo? Porcentagem é um tema que sempre está permeando as questões aí. Como os que lidam com acréscimo e decréscimo simples, utilizando estratégias de cálculos pessoais, cálculo mental e calculadora no contexto da educação financeira, entre outros, tá? Então, é uma questão que vai envolver porcentagem que a gente vai ter que calcular acréscimos e decréscimos. Bom, Alice foi a uma loja comprar um vestido para ir ao aniversário da sua tia. Após escolher o vestido desejado, ela descobriu que a loja oferecia duas formas de pagamento. À vista, né? Que é o pagamento na hora, ou dividido em quatro parcelas iguais. Quatro vezes, né? Que a gente fala popularmente, certo? Se eu optasse pelo pagamento à vista, ela teria um desconto, ou seja, pagaria menos 20% sobre o preço desse vestido. E assim, custaria 120 reais. Só para entender, tá? O preço do vestido não é 120 reais. Com o desconto de 20%, ela vai pagar esse valor de 120 reais, certo? Porém, Alice optou pelo parcelamento e, por isso, pagou um acréscimo de 12% sobre o valor do preço original desse vestido. Qual foi o valor em reais de cada parcela paga por Alice? Bom, primeiro aqui nós vamos ter que saber o preço, né? Para poder calcular aqui quanto que ela pagou. Então, o que significa? Se o preço total em porcentagem é 100%, certo? Então, significa dizer o quê? Que ela pagou 80% do valor. Descontando 20, ela pagou 80%. E 80% corresponde a quanto? 80% corresponde a 120 reais, tá? E aí, para a gente calcular esse acréscimo e calcular o preço que ela vai pagar, a gente precisa saber qual foi o valor original, ou seja, quanto custa 100% do valor. Porque esse valor aqui é com desconto. Aqui eu vou usar o bom e velho X para descobrir qual é o preço total. Ou seja, ela pagou mais do que 120 reais, tá? Fazendo aqui a multiplicação cruzada aqui, igual a gente já fez algumas vezes, a gente vai ter 80X é igual a 120 vezes 100, certo? 120 vezes 100 é só colocar o 120 e acrescentar mais dois zeros, é isso? Então, eu vou colocar aqui o 120 e mais dois zeros, que é o número 12 mil. Para achar o valor do X, que é o preço do vestido, eu vou fazer 12 mil dividido por 80, certo? 12 mil dividido por 80. Vou simplificar um zero aqui para ficar mais fácil. Vou montar aqui o 1.200 dividido, dividido por 8, é isso? Bom, aqui vai dar 1, 8 vezes 1 dá 8, para 12 sobra 4, baixo zero aqui vai ficar 40, aqui vai ser 5, sobra zero. O outro zero também, 8 vezes zero, que dá zero. Ou seja, o vestido custa 150 reais, certo? A carga de 3 nós fizemos bastante aí nas aulas, creio que não vai ter dificuldade nas aulas presenciais, digo, né? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular o acréscimo, porque como ela optou por pagar parcelado, então teve um acréscimo ou juros de 12% sobre o valor. Então, eu vou pegar os 150 e vou calcular os 12% de acréscimo que o exercício disse que tem, né? Então, aqui vou fazer igual a gente já fez algumas vezes, na aula porcentagem, simplificar um zero e vou fazer aqui 15 vezes 12, certo? Que é o que sobrou ali na parte de cima. 2 vezes 15 dá 30, mais 1 vezes 15 dá 15, né? Então, somando aqui, a gente vai encontrar 180, não é isso? Então, vai ser 180 a multiplicação de cima. Embaixo, como eu simplifiquei só um zero, vou ter que dividir por 10, simplificando aqui, vai ser igual a 18. Significa o quê? Que o acréscimo sobre o valor vai ser 18 reais, tá? Bom, agora, vamos somar aqui, né? Vai ficar o quê? 150 mais 18, tá? Vai ser igual a quanto? 168 reais, certo? E esses 68 reais vai ser dividido em 4 vezes. Ou seja, eu vou pegar os 168 e dividir por 4. Isso vai dar o preço da parcela. Bom, a conta não é muito difícil, mas são muitos cálculos, né? Então, vamos lá. 4 vezes 4 é igual a 16, dá 0. 8, 4 vezes 2, que é igual a 8, sobra 0. Significa dizer que ela pagou 42 reais, tá bom? Vamos ver um pouquinho de tudo que a gente estudou aí no primeiro bimestre, né? Continuando aqui, questão 16. Vamos fazer até 19 hoje, tá? Resolver elaborar situações, problemas com números irracionais, positivos, na representação decimal, tá? Então, números com casas decimais. Envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação, nesse caso aqui não vai ter potenciação, tá? Só as operações mesmo. Por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas com ou sem o uso da calculadora. Na verdade, nós vamos fazer aqui a operação básica mesmo, né? 4 operações básicas, afinal, a habilidade do sexto ano, então não é tão complexo, de números com casas decimais, que são chamados de números racionais, tá? Bom, a questão diz o seguinte, a questão 16, que é bem facinho. Monalisa foi ao museu e observou a altura de uma das estátuas e exibição que correspondia ao triplo. Aqui, ó, triplo, o que é triplo? Três vezes mais, né? O triplo de sua altura, que é 1,65. Essa é a altura da Alice, né? Perdão, da Monalisa. Qual é a altura dessa estátua? Então, bem simples, né? A gente vai pegar 1,65, que é a altura da Monalisa, e multiplicar por 3, né? Moleza, né? Que é o triplo, tá? Então, aqui, 3 vezes 5 dá 15, vai 1, 3 vezes 6 dá 18, com 1 é igual a 19, vai 1, 3 vezes 1 dá 3, com 1 subiu 4, então dá 495, contando as casas, né? 4,95 metros é a altura da estátua, certo? Facinho essa, né? Bom, próxima habilidade do oitavo ano. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam a medida de área, de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área, quadrilátero, triângulos e círculos, em situações como determinar medidas de terreno, tá? Bom, na verdade, aqui, nós vamos usar só essa parte aqui, o quadrilátero. O que significa quadrilátero? O próprio nome diz, quadriláteros, lados, né? Então, forma geométrica aqui tem 4 lados, e tem só um pequeno detalhe na questão, mas a gente vai conseguir fazer numa boa, que é uma questão também que eu acho que é até relativamente fácil, que tem um pedaço que está faltando no quadrilátero lá, tá? Então, vamos ver aqui a questão, depois a gente faz os comentários. Paula desenhou a região próxima de sua escola em uma malha quadriculada. A malha em matemática é chamada desses quadrados, que vai dividir aqui, no caso, está sendo um por um, né? Então, vamos continuando. Neste desenho, ela destacou de cinza a sua escola, o mercado, o banco e a praça da região. Observe abaixo o desenho feito por Paulo. Tá lá o desenho, tem algumas ruas e tal, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o desenho. E aí, a questão quer saber o seguinte, qual é a medida total da área, certo? Em centímetros quadrados, lembrando lá das áreas que a gente fez, né? Das aulas anteriores, tá? Das regiões destacadas em cinza no desenho, tá? De Paula, é. Bom, então vamos lá, vou fazê-la bem passo a passo aqui. A gente vai ver aqui no desenho o mercado, a parte de baixo tem 2 centímetros, certo? E a altura aqui tem 3, certo? Então, se a gente multiplicar aqui, 2 vezes 3 é igual a 6. Centímetros vezes centímetros é igual a centímetros quadrados, igual a gente fez no caso das áreas lá, né? A praça tem o mesmo formato aqui do mercado, então é 2 centímetros por 3 centímetros. Então, logicamente, vai dar o mesmo tamanho, né? 6 centímetros, tá? E vou pegar aqui a parte do banco. O banco tem, no desenho, novamente, né? 4 centímetros e a altura aqui será 2 centímetros. 2 vezes 4 é igual a 8. Centímetros vezes centímetros vai dar centímetros quadrados, tá? Então, calculamos a área, aí nesse detalhe aqui que está, dos quadriláteros, aqui a escola, ela tem um formato que não é um quadrilátero completo, foi retirada essa parte. Então, aqui eu acho mais fácil contar, né? Em vez de multiplicar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a escola tem 8 centímetros quadrados, né? É o número de quadrados que tem, lembrando das aulas anteriores aí, tá? Bom, aí agora é só somar tudo. O cálculo aqui, vou fazer de cabeça mesmo. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 8 é igual a 20. 20 mais 8 é igual a 28. Ou seja, a área destacada ali, o total, é igual a 28 centímetros quadrados, que é o número de quadrados, igual a gente viu nas aulas de área. Bom, seguindo aqui, questão 18, tá? Também é uma questão até relativamente fácil. Uma habilidade do sétimo ano. Resolver e elaborar situações, problemas que possam ser representadas por equações polinomiais do primeiro grau, certo? Redutíveis à forma AX igual a B. AX mais B igual a C. Então, aqui a gente tem esse A, esse B e esse C representando números. E esse X representando uma letra, um valor desconhecido, tá? Fazendo o uso das propriedades da igualdade. Bom, nós só vamos ler o problema e escrever uma equação na forma que foi apresentada aí, onde A, B e C são números e o X também é um número, mas representa um valor desconhecido, tá? Bom, vamos ver aqui a questão 18 também relativamente fácil. A mãe de Paula vai fazer uma festa de aniversário para sua filha e encomendou 100 coxinhas, certo? De frango, 100 empadinhas e algumas bolinhas de queijo, totalizando 225 salgadinhos. A equação que permite calcular X bolinhas de queijo é, aí estão lá as alternativas. Bom, vamos colocar os salgados na forma que foi apresentada, né? Totalizando, a gente tem que somar tudo, não é isso? O total que a gente faz através da soma. Então, eu vou colocar aqui 100 coxinhas, mais 60 empadinhas. As bolinhas de queijo ele pediu para chamar de X, então eu vou colocar aqui mais X, né? Bolinhas de queijo, igual a 225. Opa, dois a mais aqui, né? Igual a 225 é o número total de salgados. Aqui, o que dá para fazer é a soma desses dois camaradinhas aqui, que é 100 mais 60 dá 160, mais X igual a 225. Então, ele só quer que escreva isso aqui. E aí, reparando na alternativa, só trocou a ordem, eu vou escrever na ordem que está na alternativa. O X está aparecendo primeiro, mais 160 igual a 225, tá? Então, essa seria a equação que representa a situação problema. Em outras palavras, seria escrever em uma sentença matemática a situação problema que foi apresentada em cima. E aí, a alternativa que corresponde a isso é a alternativa A, certo? Nem facinho a questão, nem precisa calcular o valor do X. Bom, aí, o último exercício de hoje, uma habilidade do sétimo ano, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam operações com números inteiros, né? Lembrando que os números inteiros são os números, entra aqui os números positivos e os números negativos, tá? Essa questão, ela é um pouquinho parecida com o que a gente fez em outras, desta mesma prova, só que só envolve números inteiros. Lembrando que algumas questões anteriores a gente fez o cálculo de raízes por aproximação, tá? Observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em segmentos de mesma medida. Então, aqui é tudo igual à divisão que foi feita, certo? Tem a destacado o ponto menos 9, tem o ponto P e tem o ponto 9 positivo, né? Lembrando, para cá são os números positivos e para cá os números negativos, tá? Nesta reta, o ponto P representa um número inteiro. Então, nós vamos ter que saber, né, obviamente, quanto vale este número inteiro que está representado aí. Bom, vamos tentar localizar o meio dela aqui, contando aqui os pontos que foi destacado. Então, tem o menos 9, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meio disso daqui seria no 3, não é isso? Então, aqui seria o 0, tá? Bem aí seria o 0. E aí, o que que acontece? São 9 para chegar para cá e 9 para chegar no positivo. 9 mais 9 dá 18, certo? Como são 6 marcações que a gente contou aí, então, eu vou dividir em 6 aqui para ver quanto que vale cada uma. Ou seja, vai ser 3, né, que é igual a 18. Significa o quê? Que cada marcação dessa a gente vai contando de 3 em 3. Ou seja, vamos fazer dos positivos primeiro, que é mais fácil, né? Então, aqui seria 3 positivo, aqui seria 6, né? E aí, o 9. Para cá, os números negativos. Então, seria menos 3, menos 6 e menos 9. E aí, a gente precisa localizar o ponto P, que está na localização do número menos 3, que é a alternativa D, tá bom? Então, é isso, né? Teve uma questãozinha um pouquinho mais difícil, acho que as outras foram bem tranquilas de se fazer. E aí está a correção das questões. A próxima aula, a gente coloca mais questões aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos, até!